O que você está fazendo aqui? Perdeu a cabeça de noite, na rua, de parra, com os amigos. Peraí, Nelinha. Tio Faustasso, a conversa é com o meu pai. Pode deixar, Faustasso. Pai, pelo amor de Deus, você está doente. Olha, a doutora Tamara falou que nem começaram os tratamentos ainda. Nelinha. Ou o senhor não está doente? Nelinha, peraí, vamos entrar. Vem, vem. É melhor vocês dois saírem da chuva. Vem, Nelinha. Fazer pra você não se meter. Mas peraí, não. Mas me deixa, porra. É um teste legal, porra. Tem alguma coisa errada. Eu posso explicar, Nelinha. Tem coisas que não são verdadeiras, mas são necessárias. Mentira necessária? É isso, pai? Deixar os outros preocupados, apavorados, sofrendo? Isso é necessário? Você depenou a galinha, quebrou o pescoço e não trouxe a panela? Tá ficando velho, hein, Valadão? Também não é tão grave. Não adianta nada falso o galo se Pedro vai negar três vezes de qualquer maneira. O jeito que o Léo anda agindo vai acabar cavando a sua cova com os próprios pés. O senhor tá me deixando cada vez mais confusa. Eu não sei mais o que pensar, no que acreditar. Em mim, Nelinha. Você pode acreditar em mim sempre? Como? Já tô vendo que o senhor tá mentindo. Só falta ver o quanto. Foi uma questão de segurança, Nelinha. Eu posso explicar. Eu tive que me fazer de doente, pai. Não acredito. Não acredito. O senhor mentiu pra mim, pai? Mentiu pra todo mundo. É que me fez sofrer à toa. Você tem que me escutar. Espera, Nelinha. Dá uma chance pra ele. Ele é seu pai. Ele não merece. Quer dizer que tanto faz pra você? Eu tá bom ou não? Mas o que você tá fazendo vestida desse jeito? Quer dizer, despida desse jeito? Enfim, o que você tá fazendo aqui? No observatório do meu marido. Seu ex-marido. Isso não é o caso. Você não me respondeu. Você passou a noite aqui? Com o portinho? Com o meu portinho? Ah, portinho. Oh, por que você não me esperou? Portinho, por que você não me esperou? Portinho, por que você... E se eu não deixo a tua cabecinha na lua só umas horinhas a mais, portinho? Qualquer notícia que venha depois de Deodora Madureira chega tarde. Chega muito tarde. Portinho, acorda, a gente precisa conversar agora. Portinho, acorda, 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 acorda. Portinho, a gente precisa conversar agora. Eu corto, portinho. Antes do nariz, do nariz, do nariz. Era tudo o que eu mais queria, ver o meu pai curado de novo com saúde. Mas... Mas é como eu estou, minha filha. Eu estou bom. O que o senhor fez é traição. Por que ele fez isso? Eu não estou entendendo. Pelo jeito, a filha dele não vai deixar ele explicar. Traição é não poder viver a vida. E quem é que está impedindo, pai, o senhor de viver? Aposto com todo mundo como ele não vai responder. Ninguém nunca impediu o senhor de fazer nada, pai. Nem vai. Porque o senhor é o rei. O rei, seu leal! Gente, é o que é. Está esperando o que para entrar na linha? Vai, vai, vai. Eu não queria ser essa chuva. Cair nesse chão quente e evaporar. Evaporar para bem longe daqui. Vem. Para lá, velho. Deixa. Não, não. Pior que meus inimigos vivam muito. É que eu possa enterrar cada um deles. Na hora certa. Acordou, finalmente, seu astrônomo de Merc... De Mercúrio. De Mercúrio? Eu estou fuga. Eu estou fuga. Eu estou fuga. A noite foi boa, é? Maravilhosa. Maravilhosa. Eu lembro assim. Nexaturno. Crateras, buracos negros. E não tem certeza. Jota. Sol quentinho. Tchau!